Giro 925 Giro 925 Cidade Enrico, filho caçula de Chitãozinho e já conhecido no meio artístico, pois começou cedo como ator, se prepara para lançar sua carreira musical em breve. A gravação do primeiro EP do jovem cantor aconteceu em Goiás. Chitão disse que sua influência na carreira do filho é o toque sertanejo, que é a origem do Enrico. O cantor seguirá na linha do sertanejo moderno na linguagem da sua geração. Giro 925